Hoje é dia 27 de abril de 2013, aqui detrás do celular, eu Frei Gilvanda Luiz Moreira e estou aqui na ocupação Comunidade Dandara, no céu azul em Belo Horizonte, aqui parte da área ambiental preservada pela Comunidade Dandara. Nós estamos aqui na Avenida 9 de Abril e aqui na minha frente, a rua Nelson Mandela, né? Nós estamos aqui do lado do lote do Alexson, o grande Lequinho, né? Que está criando patos, gansos, galinhas. Vamos conversar com ele um pouquinho aqui. Molequinha, você falou que aqui no meio do mato, aqui na área ambiental, está uma galinha chocando aqui? Está a galinha chocando. Vamos tentar ver se a gente consegue mostrar ela aqui. Cadê? Dá para você mexer para a gente ver os ovos debaixo dela? Ah, beleza aqui. Galinha chocando aqui. Na área ambiental da Dandara, né? Dandara. Você gosta de mexer com galinha? Gosto, gosto muito de criação, viu? Criação é boa demais, mexer com criação. Molequinha, então, galinha chocando aqui na Dandara. Você gosta de mexer com os animais assim? Gosto, criação mexe demais, viu? É muito bom ter as criaçãozinhas. E aqui tem a presença da área verde e aí é boa demais criar, viu? Fica tudo solto, que ninguém mexe. Beleza. Vamos ver se a gente consegue ver os gansos? Gansos, vamos lá. Vamos lá. Olha aqui, você queria me mostrar os gansos, né? É, os gansos. Os gansos também, é muito bom, viu? Ah, que beleza. Ajuda até a vigiar o terreiro. É. Ajuda até a vigiar o quintal. É que a gente sabe. Eles ajudam a vigiar o quintal? Ajuda. Beleza. Agora, o ganso gosta de água, né? Como é que você faz aqui? Tem um pocinho ali, filho. Tem um pocinho do lado. É. Toma bem direto. Você fez um pocinho pra eles aqui? Fiz. Vamos lá ver o pocinho. Ó, os gansos aqui na comunidade Dandara. Que beleza. Ah, aqui o poço que você fez pra ele aqui, né, Alec? É um poço que você fez aqui pro... Pros gansos. Pros gansos. Gansos, você tem uns patinhos também? Tem, tem pato. Beleza. Essa patinha deve estar andando por aí, viu? E galinha? Galinha tem, mas tá tudo solto por aí. É porque... Não dá nem pra mostrar. Ela sai fora aí, né? Sai, pula aqui e tal aqui e vai tudo pra rua. Sai da área ambiental, né? É. Que beleza. Você mora nessa casa aqui, né? Eu moro nessa casa. Casa aqui. Beleza. Joia. E aqui você tá produzindo aqui? Esse aqui é maracujá, é? Esse é maracujá. Ah. Maracujá. Que beleza, hein, senhor? Maracujá tá bonito, tá? Tá bonito demais, né? Mas já tá bonito. Olha que beleza, viu? Tem mais pra lá, mas eu gosto de ter mais. Beleza. Mais maracujá aqui. Que beleza. Aqui no pintal do Lequinho. Aqui na Dandara. Plantou também laranjeira aqui, né? Tem laranja, pé de limão, pé de limão lá. Tem pé de limão também? Tem. Aqui o pé de limão, né? É, esse é limão. Quem mais quer me mostrar? Tem pé de mão, só o pé de manga. O pé de manga aqui, né? Tem pitanga. Pitanga. E esse aqui é algodão, né? É, esse é algodão. O algodão aqui, beleza. É o pé de laranja. Aqui não só está coberto com o pé de algodão. Ah, mais um pézinho de laranja, né? É. E aqui? Esse é o pézinho de acerola. Mais um pé de limão. Outro pé de limão, né? É, tem o feijão andu. Como é que tá bonito, carregado. Ah, o feijão andu aqui. Beleza, carregando. Quer dizer, seu quintal aqui é uma prova. Que de fato, Dandara tá lutando não só por moradia, mas também pra produção de alimentação, né? É. Frutas, legumes, verduras, né? E criação de pequenos animais também, né? Ok, parabéns, viu, Raquinho? Obrigado. Então, gravando aqui na comunidade Dandara, mostrando a perspectiva rural urbana da comunidade Dandara, aqui nesse dia 23, 27 de abril de 2013. Aqui na Casa do Lequim, que tá, inclusive, criando gansos aqui na comunidade Dandara. Que beleza, que beleza, que beleza. Um abraço, Frei Gilvander.